Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da terra. E foi justamente nesse período que a Coca-Cola se tornou inimigo número um. Os caras têm 300 mil deus, cara. Como é que pode isso? Como que... Como que... Que isso, cara? Que... Que isso, mano? Que porra é essa, cara? Um do governo. O ministro da indústria, Jorge Fernandes... Índia, eles adoram homens que se julgam iluminados. Não, os caras... É impressionante. É impressionante. Eles adoram tudo que não tem nada a ver com Deus. O Deus de verdade, o Criador. É impressionante isso. Impressionante. Valeu, Xandão. Henrique Vega mandou cinco reais. Xandão, comecei a academia ontem, poderia me dar alguma dica para conseguir o Chape? Ser de exercícios ou etc. TMJ, chão de vasco. Xandão, qualquer tipo de fritura é ruim? Sim. A não ser que seja frito no óleo de coco. Aí não tem problema. Super minha namorada não gosta que veja o seu live. Ela disse que vai fazer amarração para você. Pode fazer. O que vai acontecer? Vocês vão terminar, vão acabar brigando, vai ter o divórcio, vocês vão se odiar para o resto da vida, vai dar o efeito rebote. Essas coisas não pegam em mim, irmão. Não tem? Não existe isso. Beleza? Amarração pega em gente, tipo a Índia. Lá tem um monte de amarração lá. Gente que vive aí no submundo espiritual, essa gente faz amarração, eles recebem amarração. Eu que nunca andei nessas caves obscuras aí, irmão, não tem jeito. Dá o efeito rebote. Não tem jeito. É assim que é. Estou falando sério, não estou brincando não, cara. Não estou brincando não. Porque eu sei o Deus que eu acredito. É um só. Não é 300 mil, não. Não é 2, 3, 4, 5, 10, 10 mil, 10 milhão, 300 milhão. É um só. Pode fazer o que você quiser. Vai na Avenida Paulista em São Paulo, de canto a canto da Avenida Paulista e faz um monte de amarração assim, ó. Cada esquina você faz uma amarração diferente pro Super. Aí você volta aqui no dia seguinte e vê minha live. Você vai ver se vai ter alguma coisa amarrada aqui. Você vai ver o quê? O Xandão estompando os perdedores. Como sempre. Semifinal do Mundial, 4 horas. Xandão vai assistir. Salve, Xandão. Olhe o Insta do meu amigo que ali tá shapeado. HTTPS 2 pontos barra barra Instagram ponto com barra Undeline Julio Lenka. Semifinal do Mundial, 4 horas, Xandão. Vai assistir? Eu não entendo esse tipo de linguagem de gado, irmão. O que é semifinal de Mundial? Não vou assistir, não. Assisti por onde? Salve do Japão, você e fora. Por onde que você assiste as coisas? Você liga a TV pra assistir? Eu não sei o que é isso, cara. O que é isso? Eu não falo língua de gado, irmão. Xandão, eu te odeio. Fui ver sua live com a minha namorada e agora ela me largou porque disse que vai procurar um homem de verdade. Xandão, eu te odeio. Fui ver sua live com a minha namorada e agora ela me largou porque disse que vai procurar um homem de verdade. Ué. Olha pelo lado bom. Você deu uma oportunidade dela ser feliz e não ficar amarrada com você que não é... Serve pra nada. Você foi uma boa atitude a sua, cara. Está de parabéns. Bom dia, Xandão. Se eu pego 26 quilogramas no supino com halteres ainda, sou frango. Sem dúvida. Antes, queria expulsá-la a qualquer custo de lá. Um dos... Já foi, já foi, já foi, é saltado? Guarda o pitão. Quem que faz ele louco? Destão, tão, super chantão. Já foi, já foi, é saltado?